Olá, malta! Bem-vindos a mais um episódio do Prova de Contactos. Eu sou João Paulo e, como sempre, tenho aqui o Ruben. Olá, Ruben. Olá, malta! E temos aqui também mais um excelente convidado, como nós dizemos sempre que são, mas é. E vocês vão ouvir aquela conversa, por isso fiquem desse lado. E, pronto, é tradição, Ruben, já sabes. Não precisa de mais nada, Ruben. Já sabes que a casa gasta. Esta semana temos o José Sarmento Matos, é um fotógrafo documental português e está atualmente sediado entre Londres e Lisboa. Ele foca o seu trabalho em projetos de médio e longo prazo e tem publicado o seu trabalho em meios de comunicação com o New York Times, com quem colabora com frequência, o New Yorker, Newsweek, Washington Post e entre outros. Sarmento Matos colabora também frequentemente com a Bloomberg, Le Monde, LA Times, Liberation, HBO, History... Imensos. Eu acho que vocês vão adorar ouvir todas estas histórias. Em 2020 tornou-se National Geographic Explorer, depois de receber uma bolsa de emergência para trabalhar numa colaboração com a comunidade jamaica, no Seixal, sobre desigualdade habitacional em tempos de pandemia. Dessa colaboração resultou um filme exibido no DOC Lisboa 2021 e uma exposição no Mato no mesmo ano. Em 2014 concluiu uma estrada em fotografia documental e foto-genalismo no London College of Communication, onde leciona desde 2016. E em 2015 foi considerado pela Magnum Photos um dos 30 melhores fotógrafos do mundo, com menos de 30 anos com o seu trabalho O Virar da Página. E em 2020, com o projeto Where Do I Belong? A rendering da Venezuelan Dream, venceu o prémio Estação de Imagem. É com o imenso gosto que temos o José Sarmento Matos. Muito obrigado por teres vindo. Olá, José. Obrigado. Obrigado pelo convite, Ruben e João Paulo. Obrigado pelo vosso interesse no meu trabalho e pelo convite. Ora é essa. Obrigado a nós. Para quem sabe e que acompanha o nosso podcast, portanto, nós fomos ao Exus e nós, apesar de já conhecermos o trabalho José, aproveitámos o evento para fazer este convite e foi com muito gosto que soubemos que aceitaste vir. E temos aqui algumas perguntinhas, mas como sabes, nós temos que fazer aqui uma conversa o mais informal possível. Se já vamos começar pela pergunta, que até costuma-se sempre o Ruben a fazer, mas faço eu hoje para variar um bocadinho. Ok. Como é que entrou a fotografia na tua vida? Foi por uma gestão familiar? Porque pelo que já se trouxe aqui da biografia, um bocado com o que o Ruben acabou de dizer, percebes que tiveste aqui uma clara intenção, que querias trabalhar um bocado na área de comunicação, ou foi algo que te surgiu por acaso, ou realmente foi essa tal influência familiar que eu acabei de referir? A minha ligação com a fotografia, ou o começo da minha ligação com a fotografia, foi um bocado interrompente. Eu já tinha, acho que tinha 21 anos. Há efetivamente uma relação familiar, mas é uma relação familiar antiga, que felizmente perdi essa pessoa e era um fotógrafo na minha família, um tio meu. Perdi o meu tio quando tinha 11 anos e era uma grande influência para mim na altura. Na realidade a fotografia durante a minha adolescência não existiu e eu inclusive viajava com amigos e fazia pequenas viagens em que provavelmente eu era a última pessoa que alguém confiava uma câmera. Eu acho que tinha algum medo da fotografia, acho que tinha algum medo de câmeras de fotografia, acho que ao longo do tempo vinha desenvolver uma análise sobre isso e acho que houve um pequeno trauma em relação à fotografia, talvez derivado à morte do meu tio. E depois mais tarde a fotografia entrou independentemente de qualquer uma relação no passado e quando entrou foi assim de repente uma paixão muito forte e uma relação e uma obsessão muito extrema até, mas que mudou a minha vida, mudou a minha forma de estar, mudou os meus interesses, mudou a minha perspectiva em relação àquilo que eu queria fazer. Por curiosidade, antes disso estudei jornalismo, não é por curiosidade, eu venho de uma família de pessoas ligadas à comunicação, os meus pais eram jornalistas, não é? Os meus pais eram jornalistas, sim, no Expresso e depois criaram uma empresa de comunicação. Mais tarde eu estudei jornalismo, mas confesso que na verdade eu não sabia se queria ser jornalista, também não queria trabalhar com os meus pais, estava fora de questão, sempre estava fora de questão, quis criar o meu trajeto e o meu caminho, mas depois quando acabei o curso fui fazer uma viagem, viajei aquela viagem típica, eu trabalhava enquanto estudava e sempre consegui fazer algumas viagens e fiz aquela viagem típica de, sei lá, um chileiro que vai para a Ásia, que hoje em dia não fazia a viagem da mesma maneira. E nessa viagem à Índia, foi uma viagem de um mês na Índia e um mês na Indonésia, eu acabei por descobrir este interesse na fotografia, um amigo meu tinha acabado de comprar uma máquina mais ou menos interessante, aquelas que estavam a mexer, tem um menu mais manual e eu queria sempre carregar a máquina fotográfica, queria sempre ser eu a fotografar e depois acabei por sair dessa viagem e não voltar para Portugal, fui viver para a Austrália, arranjei um trabalho no restaurante onde acabei por viver nove meses e a primeira coisa que fiz quando tinha dinheiro de lado foi comprar uma máquina fotográfica, isto em 2010, e tornei-me, estava sozinho na Austrália, criei amizades na Austrália e tornei-me um bocado um fotógrafo nesse contexto de amizades que fui criando e a partir daí fui um bocado voltar ao meu curso de licenciatura, que tinha acabado de fazer, mas não sabia se me queria relacionar com comunicação ou com jornalismo e acabei por seguir um caminho dentro da fotografia, dentro da fotografia portugamental, dentro do fotogonialismo, mas foi assim num momento em que a fotografia entra na minha vida, demorou um ano a ser um hobby e depois passado um ano e meio eu, algum momento em que decidi que queria tentar arriscar e achava que já era tarde por um lado, tinha 22 anos, mas não era, mas achava que já fiz uma licenciatura, o que é que eu estou a fazer com a minha vida, será que alguém vai perceber o que é que eu quero fazer, porque é que agora quer ser fotógrafo, como é que a tua família lida com isso? Os meus pais, felizmente, são duas pessoas super abertas e os maiores, não é fãs necessariamente, mas as pessoas que apoiam mais, o meu irmão é músico de jazz, eu acho que ser músico de jazz e ter apoio dos pais é uma... É fantástico. É fantástico e eu, na realidade, o meu irmão viveu em Nova Iorque já há muitos anos e eu fui em Nova Iorque que em 2011 estava com ele, uma semana de férias, pela primeira vez fui visitá-lo sozinho e lembro-me de um dia chegar a casa, eu não se lembro disto, mas eu lembro-me de um dia chegar a casa e dizer, a casa dele, dizer que ia chegar a Portugal e dizer aos nossos pais que me ia despedir de um trabalho que estava a ter numa agência de marketing como estagiário e estava a ser bastante mal pago, ia-me despedir e que ia tentar dedicar-me à fotografia. Lembro-me desse momento muito bem e os meus pais ficaram assim um bocado à toa, não é? Ao princípio, mas depois eu arranjei um trabalho na Suíça, no Salve Suízes, em que fotografava São Bernardo com turistas e eu tratava dos São Bernardo também, fotografava casamentos, mas fazia dinheiro e então foi uma forma também de provar aos meus pais que, pronto, que conseguia e que estava ali uma maneira de fazer dinheiro, consegui juntar algum dinheiro também para depois mudar-me para Londres e, no entretanto, houve um estágio no Público em Lisboa, no Jornal Público, foi assim a minha escola, a minha grande escola na fotografia. Então acabaste por não fazer nenhum tipo de formação mais específica em fotografia neste percurso todo, tu foste aprendendo, fazendo, no fundo, certo? Sim, e fiz alguns cursos de iniciação em Lisboa. Meterei umas bases e o resto... Sim, depois no Público... Fizeste as feras. Exato, depois no Público, eu lembro-me de chegar ao Público e o Miguel Madeira, que é uma grande influência para mim e foi... Ele sabe isso, foi muito importante para mim, aliás, todos os autógrafos do Público, eu era um chato e estava sempre a querer que me ajudasse, queria aprender, queria melhorar. Todos os fotógrafos, para mim, eram muito importantes naquele contexto, ainda são, são inspirações. E o Miguel Madeira, como editor, foi muito importante. Eu lembro-me de chegar ao Jornal e tinha um site, achava que tinha trabalho digno o suficiente para ter um site, depois de ter estado de trabalhar na Suíça há um ano, em 2013, em abril, fui lá, consegui um encontro, uma reunião com o Miguel, mas não vinha de curso nenhum de fotografia, e ele aceitou ver, aceitou ver o meu trabalho, tinha alguns protestos fotografados em outubro e novembro de 2012 em Lisboa, porque tive uma pausa no trabalho da Suíça, e tinha algumas séries fotografadas, uma vez que vim a Londres visitar amigos, e outra vez que estive em Genebra, e fiz uma série na Suíça, em Genebra, na Suíça, e achava que, pronto, que o meu trabalho era um trabalho, não sei, o suficiente para ter um site, lembro-me de chegar ao Miguel e o Miguel dizer, bem, destruir o meu trabalho, de uma contra a outra, e no fim perguntaram-me se eu ainda queria estagiar, e eu disse, ah, sim, agora quero mais, e eu acho que houve um momento, no estágio, eu percebia que havia uma, um acreditar em mim, fui-me ao estágio e pensar, não, eu tenho que seguir este caminho, e tenho uma, uma voz que acho que é minha, uma linguagem que será minha, e acabei por sair de Portugal, porque também me percebi, no momento que estava no estágio, que não, que não havia grande, grandes possibilidades, possibilidades, nesse momento, em Portugal, não sentia que fosse a decisão certa, então cadeia-tei-me ao mestrado, e aí há uma formação de fotografia, não é, cadeia-tei-me ao mestrado de fotojournalismo e fotografia documental, acabei por nem ser chamada uma entrevista, então achei que não tinha ficado, e quando me disseram que eu entrei no mestrado, foi tipo um mês ou um mês, dois meses antes de começar o mestrado, e eu achava que nem sequer tinha entrado, pelos vistos, eu usei o meu portfólio, algumas histórias que fiz no estágio, e foi muito importante o estágio nesse contexto, porque senão acho que não tinha tido nenhuma forma de entrar no mestrado, porque não tinha portfólio de trabalhos com princípio, meio e fim, e acabei por entrar no mestrado, e a partir daí foi uma grande mudança, a minha perspectiva na fotografia e no fotojournalismo, e mesmo a minha perspectiva como pessoa, porque eu acho que o meu trabalho não é tanto a fotografia, mas é mais a minha abordagem com as pessoas, a minha abordagem com os temas, a minha abordagem pela qual eu estou na fotografia, ou razão pela qual eu quero ser fotógrafo, não tem tanto a ver com uma questão estética, também tem a ver, mas tem a ver com um conhecimento, um elementar de uma curiosidade, e depois uma relação profunda com os temas e com as pessoas com quais e sobre as quais eu trabalho. Seria isso que te atraiu nesta vertente mais documental da fotografia, esse lado mais humanista, e essa tua impulsividade em querer contar histórias? Sim, eu acho que foi devido ao mestrado que me percebi que era isso que queria fazer, mas acho que até ao mestrado a minha ideia de fotojournalismo era ir para o Iraque ou para a Ucrânia, neste caso atualmente a Ucrânia, e fazer fotografias de conflito. Não é que isso não seja uma questão em hipótese, e não estive em nenhuma zona de conflito, mas já estive em zonas de conflituosas, na Venezuela, por exemplo, mas aí no mestrado percebi que eu queria contar histórias com um princípio meio e um fim, e que fossem dignas das pessoas, ou que dignificassem as pessoas que estou a contar as histórias, ou sobre as quais estou a contar as histórias, e foi aí que me apercebi que eu tinha essa capacidade sociável, ou social, de entrar e de abrir portas que me poderiam trazer uma profundidade nos temas maior, do que apenas uma fotografia que vá fazer uma primeira página, ou uma fotografia que vá contar a chegada de um refugiado à Grécia, mas se calhar num contexto de várias fotografias que contem essa história, nesse caso específico. Aliás, referi a história da Grécia especificamente porque, em 2015, na altura dos refugiados, porque tomei uma decisão muito concreta de não ir cobrir esse evento no momento em que tinha dinheiro guardado para ir para a Índia, em 2016, para ir para as Filipinas, fazer um trabalho independente sobre call centers. Eu lembro-me perfeitamente de perceber o quão importante foi para mim essa decisão, porque segui o meu instinto e a minha vontade de contar uma história que não era urgente de ser contada, e que não tinha, no fundo, a chama de notícia que a questão dos refugiados tinha nesse momento, e que fez toda a diferença na minha carreira naquele momento, porque lembro-me de chegar a um festival em França que eu viso a porro demais, e ter algum contacto com alguns editores, e quando começaram o meu trabalho dos call centers na Índia e nas Filipinas, a reação foi, primeiro, que alivio que não estamos a ver mais refugiados, e depois foi um tema que eles nunca tinham visto a ser coberto e a ser trabalhado numa história a um bocadinho em maior prazo, em maior desenvolvimento. e também me lembro-me que um ano antes de ter feito esse projeto, falei com alguns editores, inclusive um deles que publicou o trabalho, que na altura, um ano antes, me tinha recomendado a não fazer esse tema, porque seria um tema muito difícil de ter acesso e muito difícil de publicar. Isto deixa-se interessante, como é que abriste essa porta, já agora que estamos a falar nesse projeto teu da Índia, como é que tu foste lá parar, como é que foste encontrar estes locais, como é que era a tua pesquisa? Conhecias alguém que trabalhasse lá em algum call center, como é que foi o teu pé na porta? Então, primeiro, o primeiro pé na porta é que eu próprio, quando terminei o curso aqui em Londres, isso também é a realidade da fotografia e do fotogenarismo, e dos trabalhos a longo prazo, que é, muitas vezes, tens que ter não sei quantos trabalhos para poderes financiar o teu dia-a-dia, não é? Isto é um... Neste momento, felizmente, dizia-me apenas a fotografia e ensinar, mas fotografia, mas durante algum tempo, depois do mestrado, ainda tinha que trabalhar em outras áreas. Uma delas era um call center em que eu vendia viagens e ajudava pessoas felizes e contentes a marcarem as suas férias. Sem reclamações. Sem muitas reclamações. Só essas férias correm-se muito mal, não é? Sem muitas reclamações, na verdade. E foi aí que tive a ideia de, no meu tempo livre, começar a fotografar em Londres, neste contexto específico, e mais tarde, me comecei a fazer pesquisa e acabei por pensar que a Índia e as Filipinas, naquela altura, seriam os dois países mais indicados. Porque eram os países que, por um lado, serviam, neste caso, em termos de trabalho, o Saturnino e o Reino Unido. Por outro lado, para mim, em termos de história, poderia ser mais fácil de vender. E também eram as duas indústrias, ou os dois países maiores nesta indústria. Em relação ao acesso, bem, o acesso foi muito difícil. Eu fiz uma parte deste trabalho em Portugal, que acabou por não acontecer nada com o projeto, porque muitas coisas mudaram depois na Índia. E em Portugal tive algum acesso a algumas empresas, que depois, de alguma forma, foram-me passando contactos na Índia. Mas confesso que cheguei à Índia, cheguei a Mumbai, e tinha três reuniões confirmadas e acessos praticamente confirmados. E assim que cheguei lá, eles ignoraram-me ou disseram-me que não era possível. Então eu fiquei de mãos à abanagem. Acabei por ter duas semanas de intenso tentativa de acesso. Não foi possível. Tirei um fim de semana e saí de Mumbai e esqueci do trabalho. Fui para Goa e tentei não se traçar. E assim que voltei a Mumbai, comecei a ter acesso a call centers locais, que depois me passaram acesso aos call centers internacionais. E depois nas Filipinas foi mais fácil, porque os mesmos call centers, ou alguns deles, tinham também, portanto, escritórios em Manila. E foi mais fácil ter essa relação. E, na verdade, a indústria em Manila é mais acessível do que a indústria na Índia. Portanto, acabou por ser um acesso ao outro e continuamente. Depois também percebi que era importante desenvolver o trabalho no dia-a-dia das pessoas também. Não só o trabalho de call centers, mas o que era a dia das pessoas. E acho que foi esse elemento que fez diferença neste projeto na altura. Mas isto para dizer o quê? Isto para dizer que em relação ao mestrado e em relação àquilo que eu fui desenvolvendo como fotógrafo documental e o meu interesse nesta história, foi que no meu mestrado, no momento em que estudei, apercebi-me que era isto que eu queria fazer. Que era dedicar-me à vida das pessoas e não necessariamente aos temas que outras pessoas já estão a dedicar. Não quer dizer que não o faça também. Mas, acima de tudo, procurar histórias que me digam um bocadinho respeito a mim, não 100%. E muitas delas não dizem respeito nenhum a mim. Nesse aspecto tenho que fazer uma pesquisa muito maior. Não só pesquisa em casa, mas com pesquisa de campo. E trabalhar de outras formas. Mas foi no mestrado perceber que eu queria isto. Eu queria... Eu quero isto. Eu quero estar perto das pessoas, trabalhar com as pessoas e desenvolver temas que não sejam necessariamente a chama noticiosa. Sim, não vais atrás daquilo que é vendável, não é? Não. Não quer dizer que não o faça, entende? Não quer dizer que eu não esteja disponível a vir para a Ucrânia. Não quer dizer que eu não... Sim, sim. Aliás, agora quando foi a questão... Quando começou a Ucrânia, há um ano... Nesse momento específico eu não podia ir. E prometi a mim mesmo não conseguir ir nesse momento específico. Foi muita gente cobrir. Muitos colegas meus internacionais e portugueses. E eu deixei-me de identificar com essa cobertura, eu pessoalmente. Ou seja, não ia trazer nada de novo. Eu não quero trazer fotografias para o meu portfólio. Eu quero trazer fotografias em que eu possa trazer algo novo. Não quer dizer que tenha que ser uma coisa relacionada com o meu dia-a-dia. O Ucrânia não tem nada a ver com o meu dia-a-dia. Mas se eu tivesse chegado lá antes, ou no momento que começa, se calhar eu teria até uma capacidade de desenvolver trabalhos naquele momento diferentes do que aqueles que eu poderia desenvolver se eu fosse passar dois meses ou agora. Acho que deixa de ser interessante até um bocado aquilo que o Oded Ballet e o vencedor o Oded Ballet dizia que não faz sentido estar a fotografar no mesmo sítio onde está todos os outros fotógrafos e estão todos a fazer exatamente a mesma coisa. Quase que é uma maneira de fazer pensar que há outra maneira de ver as coisas e isso vai um bocadinho de encontro daquilo que estavas a dizer. Já estavam lá muitos bons fotógrafos, muito bons jornalistas e às vezes ficámos sempre com a sensação de que pá, o que é que a gente vai lá contar agora? O que é que se pode fazer diferente aqui? É tão isso e depois é outra questão que no outro dia eu fui a um evento da Women Photograph, que é um grupo de várias mulheres fotógrafas, uma espécie de agência, um grupo, um coletivo, é um coletivo, em que têm gomoradas muitíssimas mulheres incríveis no fotogénalismo e na fotografia documental, e houve um painel no lançamento do livro delas, com algumas fotógrafas que fazem parte do livro neste painel, e alguém dizia que, acho que foi na Ironésia, num contexto em que estava o James Nashway a cobrir um evento noticioso e de repente os fotógrafos, em vez de se preocuparem com o que estava a passar ou o que podiam cobrir, iam atrás do James Nashway e iam fazer o que o James Nashway estava a fazer. E eu, sinceramente, se visse o James Nashway, pá, prazer, o James Nashway, mas eu não quero fazer o que estás a fazer, não é? Claro. E em qualquer questão, mesmo num protesto, eu prefiro, muitas vezes tens de fazer a foto básica, que é aquela necessária para pôr, se estiver a trabalhar para uma agência ou se estiver a trabalhar para um jornal, mas, por exemplo, eu trabalho com a Bloomberg, eu sei que às vezes com a Bloomberg preciso fazer fotografia mais óbvia, mas também sei que eles não querem que eu faça, a minha fotografia que a Getty fez, que a France PS fez, que eles não querem isso. Claro que se trabalhas para um jornal, em princípio tens uma liberdade maior e aí, muito menos, vais ter que estar naquela fotografia que estão todos, não é? Sim. E vais procurar outra coisa. Agora, eu não quero que o meu trabalho seja, ou não me interessa neste momento, que o meu trabalho seja esse circo que, muitas vezes, é uma questão que o próprio processo de fotografar não é bom. não é, não é, não me enriquece, porque eu acho que o processo de fotografar é um processo bastante pessoal e é um processo que eu aprendo tanto ou mais com o meu trabalho do que eu, se calhar, dou às pessoas a ver. E isso, para mim, é o que interessa. Depois, em conclusão e na relação, na minha profundidade nos temas e como os abordo, tentar trazer frutos que possam, não só mudar algumas mentalidades, ou que possam informar-se sobre questões que são muito importantes serem informadas, mas dar a conhecer uma realidade, por um lado desconhecida, mas, por outro lado, também dar a hipótese das pessoas criarem interpretações sobre as minhas imagens. E isso só consigo se estiver em contextos sem milhares de autógrafos ao meu lado, porque há a pressão, há o stress, há a fazer a mesma imagem, esse medo, não é? E é o difícil de conseguir fazer diferente. Eu aprendi uma grande lição a ver o Paulo Pimenta a trabalhar. Eu adoro o Paulo. Um grande abraço para o Paulo. Eu adoro ver o Paulo a trabalhar porque tu consegues vê-lo. A fazer exatamente isso que estavas a dizer, as imagens para o jornal, ok, estão feitas, está no core, está no grupo dos outros autógrafos e tal, mas quando dás por ela, ele já está no lado oposto, a procurar outro ângulo, outra maneira de ver, outra forma de estar a conhecer outras pessoas. E isso é um bocadinho o nosso papel, é não deixar levar pela maralha, se é que podemos dizer assim, não ir com a corrente. Sim. E mesmo em qualquer questão, é muito difícil para um fotógrafo que esteja a começar não querer fazer o que o outro fotógrafo com mais experiência está a fazer. Mas muitas vezes é essa a diferença que vai ser, que vai, é esse olhar diferente que pode fazer a diferença. Isso é o que eu quero dizer. É um fator distintivo entre fotógrafos. Exato. Olha, vou dar outro exemplo. Eu garanto-vos, porque ouvi uma conversa de uma pessoa a falar sobre isto, que a fotógrafia do Messi a receber, a plantar a taça no Mundial, houve tantas fotógrafias desse momento, iguais, que nenhuma dessas fotógrafias, por causa dessa repetição, irá ganhar no desporto um prémio muito importante no fator da Liga. Exato. Não vai. Porquê? Porque depois como é que decides qual é que é melhor? São todas iguais. São todas iguais. São todas muito perto de uma das outras. Se calhar não houve ninguém que tenha saído dali e tenha feito... Não sei, se calhar houve, mas eu, no outro dia, houve uma conversa que eu assisti que era sobre isso, que era, de facto, esse momento é tão importante, mas houve tanta repetição da minha imagem e tantos fotógrafos e é um problema também de sermos mais, não é? Que é uma vantagem, eu acho que é uma vantagem de sermos mais e há mais vozes, há mais linguagem, há mais comunicação. e há mais oportunidades para as pessoas poderem dar a sua perspetiva. Mas essa perspetiva, quando é no mesmo momento em que são perspetivas com diferenças de ângulos, em centímetros, muitas vezes, quando é um momento tão importante e tão histórico, se há 30 fotógrafias daquelas, se calhar vai ser difícil escolher uma daquelas como a melhor fotografia pode expor-me. Se calhar ganha aquela que for mais fora da caixa, não é? Ou se calhar ganha esse momento, porque há tanta repetição que acaba por ser uma... É quase um não-invento. Exato. Basicamente. Ganha aquela que estiver com uma média informática e... Não, ou que fotografe outra coisa qualquer, não sei, os franceses, não sei, uma coisa que não seja um jogador que fez um momento ou um movimento igual ao maradona, que me bastasse, aparentemente, se veio descobrir que a taça nem sequer era verdadeira, naquele momento. Mas, pronto, é só um exemplo, não é? E acho que na Ucrânia houve alguns exemplos também de círculos de questões que estavam a acontecer e eu depois vi algumas imagens de colegas meus em que as imagens, sobre a imagem geral, sobre o contexto geral, e eram mais fotógrafos do que pessoas, não é? Eram mais fotógrafos, muito mais fotógrafos do que o contexto que estava a ser fotografado. E sabe o que te assusta? Estavas a falar na questão da história do James Natural, e eu e João Paulo, quando estivemos na Estação de Imagem em Coimbra, estivemos a ver a exposição, e uma das coisas que nós reparamos é que havia imensas imagens, e depois, mais tarde a perceber, mais gente da... Não sei se estás recordado, João Paulo, da foto da ponte quebrada, as pessoas a atravessar a ponte. Nós vimos imensas pessoas que estiveram a fotografar naquela ponte. Naquela altura, aquela ponte era um hotspot. Toda a gente fotografou aquilo. Serem buchas, não era? Não, era em... Carquivo? Carquivo. Não era na... Achava que era fora de... Achava que era fora de Kiev. Pá, sei que aquela ponte... Eu não sei quantas fotos é preciso de uma ponte quebrada. Eram umas... Que até depois tinha lá umas pontes improvisadas de madeira, para as pessoas passarem. Sim, sim. E esse a pontinha de que ele levou muitas fotos, sim. Imagina. Isto é um conselho que eu dou aos fotógrafos que estão a começar. Ir para um sítio que... Isto é um conselho e uma crítica também. Ir para um sítio em que uma zona de conflito, a pensar que vamos ganhar prémios, porque vamos para uma zona que é muito importante ser fotografada, onde já estão, no mínimo, 100 fotógrafos, a utilizarem recursos que são importantes para outras pessoas, como fixers, como transportes, como vários tipos de recursos que são importantes para muitos jornalistas, que, de facto, o trabalho deles está a ser publicado diariamente. Sim. Ir para lá, para fazermos portfólio, e realmente, ou possivelmente, candidatarmos a um prémio, e mesmo que ganháres, não compensa, porque para já a possibilidade de ganháres, tendo em conta que há muitos fotógrafos bastante melhores que nós lá, é muito pequena. E, depois, essa fotografia, ou esse momento, é, na minha opinião, um momento bastante egocêntrico, porque o tempo que estás a gastar ali não vai fazer o ganho de diferença, porque já há tanta repetição daquilo. É só uma questão pessoal, é só uma alimentação do ego e de um objetivo de chegar a um prémio ou ganhar alguma coisa. Muitas vezes é isso. E faz-me um bocado de pena, porque é assim. Esse tempo e esse dinheiro pode ser utilizado em histórias mais próximas, ou histórias em sítios igualmente remotos, mas que não esteja lá ninguém. Só que, claro, é mais difícil esse acesso. É mais difícil sairmos dessa caixa de que temos que ir para ali. Já não temos uma altura em que o fotografico, ou com um fotógrafo para ser um grande fotogonalista, tem que fazer guerra. Já não existe isso. Exato. Existiu, e é um problema de muitos fotogonalistas, ou foi um problema de muitos fotogonalistas, que não o fizeram, e que, se calhar, a sua carreira acabou por ficar mais ou menos pendurada, nos anos 90 e nos anos 2000, e conheço alguns, que são fotógrafos extraordinários, provavelmente das minhas maiores influências, mas que decidiram e foram teimosos, e não vou fazer guerra, porque não quero fazer guerra, porque me interessa mais do meu país, e as questões que estão à volta do meu país. E que, se calhar, acabaram por ser prejudicados. Depois há outros exemplos, que eu tenho a certeza que se pudessem escolher, não o tinham feito, e que tornaram-se fotógrafos documentais, muito mais de trabalho de autoria, de autor, autoral, e com um trabalho muito mais profundo do que era aquilo que eles fizeram no momento que estiveram em zonas de conflito. Portanto, um conselho meu é movam-se pelo vosso interesse e pela vossa curiosidade e não pela vontade de vender ou de estar onde os outros estão. Porque isso não vai vender, pelo contrário, só nos vai cansar, só nos vai, provavelmente, muitas vezes sermos criticados porque não estamos a fazer, estamos só a utilizar recursos, e não nos vai beneficiar em nada. E, se calhar, escolhendo fazer um trabalho que mais nenhum fez, que é a dar visibilidade a uma causa que, de outra maneira, só não queria ter essa visibilidade. Sim. Mas sim, e muitas vezes... E pode ser impacto positivo nisso. Sim, e às vezes tem que ser uma causa, percebes? Não tem que ser nenhuma coisa, pode ser só uma história simples, pode ser uma história só do nosso vizinho, ou no meu caso específico da Índia, das Filipinas, em que eu tinha 25 anos, acho que eu, e decidi não ir para a Grécia, onde a maior parte dos meus colegas e amigos estavam a ir, e gostou-me de não ir, e também nesse ano, em 2014, foi quando começou a Ucrânia, na Maiden Square, também decidi não ir, e ainda bem que não fui, porque nesse ano desenvolvi projetos relacionados com o meu mestrado muito mais pessoais, ou muito mais próximo das pessoas, em temas diferentes do que estavam a ser cobertos em tempos noticiosos, e eu tenho a certeza que isso, para mim, pessoalmente, como fotógrafo, me fez crescer muito mais do que estar a ir a outros sítios a ver o que é que os outros fazem, que basicamente é isso que acontece muitas vezes, e atenção, isto não é uma crítica a pessoas cobrirem esses eventos, eu acho que é fundamental esses eventos serem cobertos, muito mesmo, é só uma análise daquilo que, quando estamos a começar, ou queremos fazer a diferença, mesmo eu hoje em dia quero continuar a fazer a diferença, infelizmente, já comecei há 10 anos, mas, continuo a não ter interesse imediato ou de mandar de cabeça para sítios só porque sim. Porquê? Porque eu sei que a paciência traz outros frutos, não é? A paciência e pensar um bocadinho fora desse contexto poderá trazer outro fruto num trabalho a longo prazo, e mais o trabalho a médio ou a curto prazo. E, para mim, esse exemplo, na altura, foi fundamental porque foi a primeira vez que publiquei com os call centers, foi a primeira vez que publiquei no New York Times, o trabalho foi publicado na Newsweek, em papel também, na revista, o trabalho saiu na Wired, acabou por sair num jornal alemão, quer dizer, eu gastei dinheiro de um trabalho que tinha feito comercial em Londres, poupei esse dinheiro para ir para a Índia, gastei uma mulher aí, não fiz lucro com o trabalho, mas paguei todas as despesas. Isso é sustentável? Não. mas se eu tivesse ido para cobrir a questão de crises refugiados na Grécia e na Hungria e na Macedónia, se calhar os meus custos iam ser maiores e eu não ia ter despesas pagas, não ia cobrir os meus custos, não é? E naquele caso específico, no projeto na Índia, nas Filipinas, foi, para mim, óbvio que essa relação com seguir o que eu acho que é melhor e que quero fazer faz diferença e faz diferença para mim, não é para os outros, faz diferença para mim em termos pessoais. Até porque tinhas conhecimento de causa, tu sabias o que era trabalhar num call center, tinhas uma ideia do que era estar por trás, não é? Sim, mas isso tem sido, aliás, estavas a falar da questão da Ucrânia, eu acho que isso tem-se visto ao longo de muitos conflitos e eu acho que as pessoas vão para lá fotografar mas esquecem-se que para além de fotógrafos são jornalistas e esquecem-se da parte do jornalismo, não é? Vão mal preparados, conhecem mal a cultura, conhecem mal a política, conhecem mal a história e vão meramente atrás de uma foto, é um bocado isso que estavas a dizer, vão atrás sempre dos James Nights para tentar fazer igual porque acham que podem ter uma imagem que lhes pode dar um prémio ou dar um salto de carreira e não vão atrás daquilo que é realmente o impulso que deve ser para realmente entrar numa situação dessas que deve ser mais uma ferramenta de protesto, de chamar a atenção, de abrir os olhos ao mundo, não é? Claro, não, e e mesmo a questão da Ucrânia ou de outros conflitos, essa necessidade eu acho que é um impulso muitas vezes, não é? E assim, tudo o que vem de impulsos, não acredito que o resultado seja sempre o melhor, porque até pode ser um impulso, mas então vamos fazer desse impulso algo diferente, não é? Por exemplo, o Miguel Manso, agora na Ucrânia, fez um trabalho perto das pessoas em que criou um jornal, um jornal, um diário, um diário, em que as pessoas partilhavam também experiências delas. E acho que nem eu gosto de ir a esse caminho, que é o caminho de... as pessoas não podem documentar outras coisas que não estejam relacionadas com as vossas vidas, não estamos tramados, eu acho que é importante, e isso é uma questão muito na academia, no ensino, está a haver essa questão, eu acho errado, aliás, eu procuro ensinar também para desconstruir isso, ou para se calhar construir de outra forma, que é, acho que é importantíssimo e fundamental pensarmos como é que vamos dar mais, ter mais perspectivas e vamos ter menos desigualdade na questão de cobertura em relação a desigualdade de género, que tem que ser cada vez mais atacada e trabalhada, não quer dizer que depois possamos chegar a um extremo de um homem branco não poderá fotografar questões que não sejam relacionadas consigo mesmo, ou que um homem negro não possa fotografar uma questão ou uma história que não tenha a ver consigo mesmo. Há esse extremo neste momento, há essa discussão dentro da indústria não é tanto falada, mas que depois no ensino existe um bocadinho, que é um extremo e eu acho que as coisas têm que ser feitas com estudo, com pensamento, com razão, com vontade e com curiosidade. Eu acho que quando essas coisas estão alinhadas e com muito trabalho de casa e com análise e trabalhar com as pessoas, todos nós devemos dar a nossa perspetiva sobre qualquer um que seja o tema à sua maneira e de forma desenvolvida, não necessariamente como se calhar o fotogenalismo que foi feito no século XX em que era um fotogenalismo ele próprio bastante pós-colonial ou próprio bastante imperialista e eu critico isso critico esse fotogenalismo de uma perspectiva só de uma perspectiva estrangeira sobre um habitante de outro país ou sobre uma população ou populações ou realidades sociais e socioeconómicas de outros países eu critico isso eu critico isso porque não havia outra perspectiva porque não havia perspectiva local porque não havia agora não podemos chegar ao limite de então agora não podemos contar nada não, acho que podemos todos contar as coisas e temos é que pensar como é que vamos dar mais espaço a pessoas que não têm tido a mesma oportunidade e a partir daí eu também tenho direito forma e valor acrescentado ou poderei acrescentar valor num tema sobre que não me diga respeito a mim porque senão eu estava tramado eu sou baixinho só fazia trabalho sobre pessoas baixinhas e brancos com barba eu acho que mesmo na relação da Ucrânia se eu fosse para a Ucrânia e tentar arranjar maneira de fazer aquilo diferente e o exemplo do Miguel Márcio para mim é um bom exemplo que é como é que se pode fazer um trabalho perto das pessoas que para as pessoas naquele processo poderá fazer uma diferença e que para o leitor também faz diferença porque não é a mesma insistência o mesmo bombardeamento de uma imagem que já vimos milhares de vezes Estavas aí a falar da parte da docência como é que tem sido essa experiência como é que foi essa experiência de ser docente na London College of Communication Eu agora neste momento atualmente não tenho dado aulas desde que tive uma experiência em Portugal e com a pandemia dou aulas mas não tenho dado aulas com a London College of Communication mas foi uma experiência que eu não desejei que eu não procurei porque eu não sabia que podia ter essa capacidade e quando acabei o curso em 2015 as coisas começaram a correr bem na altura ganhei o prémio esse reconhecimento da macro foi um reconhecimento que eu também não estava à espera com um projeto que foi um projeto final de mestrado em Portugal e mais tarde fui tendo trabalho fui tendo assignment e as coisas estavam a correr bem depois também comecei a colaborar com o New York Times tive a dar publicação em 2016 e nessa altura comecei a ser convidado para falar como convidado desculpem a redundância na universidade tanto em aulas de mestrado como licenciatura e foi assim um caminho foi assim uma uma sementezinha que foi ali colocada e começou a crescer a crescer a crescer eu comecei a perceber que ao longo do tempo fui ganhando experiência como nacional e como no fundo adaptar aquilo que é a minha experiência ao ao ensino a experiência de trabalho ao ensino à partilha e se tornou-se fundamental no meu processo de fotógrafo porque apercebi-me que falar sobre aquilo que eu faço ou porque é que eu faço ou como é que eu faço desenvolveu uma por um lado uma noção de responsabilidade perante os alunos mas também eu responsabilidade com o meu próprio trabalho porque estava a ser utilizado para falar a pessoas que estavam numa fase de início de carreira que estavam a estudar e que olhavam para mim e que iriam olhar para mim como eu quero fazer o que esta pessoa está a fazer e então há muita há muita introspeção quando eu tenho que partilhar esse conhecimento portanto eu acho que aprendo tanto quando ensino como como partilho conhecimento aprendo em termos pessoais mas também aprendo com a pesquisa que tenho que fazer e foi foi incrível quando comecei a descobrir isso quando quando abri essa porta porque não não foi prevençada não foi repito procurada e de repente dei por mim houve um ano em que estava a gerir uma unidade uma cadeira de foto jornalismo e fotografia documental que foi muito difícil de gerir essa cadeira porque eu estava com muito trabalho de repente entrou muito trabalho na minha carteira de clientes entraram clientes novos e foi assim uma loucura e nessa altura decidi que tinha que dar uma pausa e que queria ensinar de uma forma menos oficial e mais individual não é individual porque eu também faço faço mentorias individuais e dou workshops com a Laica também no UK e continuo a dar aulas na universidade mas como convidado mas eu sei foi um caminho assim bastante natural e não foi forçado mas de repente fez todo sentido tudo fez sentido porque eu queria partilhar e eu era uma pessoa que estava a trabalhar bastante em termos trabalho de campo portanto achava que poderia sempre ser e sendo novo já não sou tão novo agora mas quando comecei a dar aulas era novo sendo novo estava a dar esta referência como é possível daqui a uns anos vocês poderão estar a fazer isto ou outras coisas mas é trabalhar na fotografia e na fotografia documental Já agora estamos a falar da parte académica eu sei que estiveste no Eddie Adams como é que como é que foi isto? como é que foi a tua experiência lá e qual foi o o impacto que esta formação teve no teu desenvolvimento? Engraçado conheces o Eddie Adams já concorre algumas vezes O Eddie Adams em Portugal não é muito conhecido conhece algumas pessoas que já lá estiveram e fico sempre fascinado que eu vejo-os a dar um salto enorme em termos de da forma de olhar os projetos pensar os projetos e eu fico sempre fascinado com as pessoas que conseguem lá estar porque deve ser incrível a experiência mas eu gosto sempre de ouvir as histórias Foi das minhas experiências que eu tive na minha vida em termos de já dava aulas mas foi incrível de repente ser aluno outra vez estive em 2019 foi assim um um wake-up call que temos tanto para aprender e acho que temos sempre acho que mesmo como professor estou sempre a aprender diariamente com os alunos mas há um episódio muito particular em relação ao Eddie Adams em 2019 quando eu entrei que é eu em 2017 entrei no Portfolio Review do New York Times e fui a Nova York e estive com o James Astrin no New York Times e o James Astrin foi um grande impulsionador do trabalho dos call centers e foi ele mesmo que me disse que o trabalho que ele não poderia fazer o tema e que não iria conseguir publicar e no ano a seguir ele ficou tipo um pouco aberto e queria publicar logo e foi assim uma reação incrível e é uma pessoa que me apoia bastante sempre que o vejo apresenta-me a toda a gente e é muito muito importante foi muito importante para mim e eu lembro-me de fazer o Portfolio Review e depois ter uma conversa com o James Astrin no New York Times em Nova York e ele disse eu disse assim então olha vou estar em maio acho eu ou em março e disse olha se calhar vemos em outubro que eu vou me conectar ao Eddie Adams nunca me conectei mas vou me conectar este ano e ele em 2017 vais conectar ao Eddie Adams não vais nada e eu porque tu já não podes cantar ao Eddie Adams o teu trabalho já é muito já é muito à frente e eu ok e eu levei aquilo a sério não questionei passado dois anos 2017 2018 e só vejo as pessoas entrarem que tinham tinham um trabalho ou mais à frente do meu ou igual ao meu na mesma fase da carreira se calhar até alguns com publicações que eu nunca tinha sei lá com um tipo de trabalho que eu nunca tinha tido acesso e eu mas que cena em 2019 disse que se lixo de James Ashwin neste aspecto pá vou candidatar então candidatei e aquilo havia que me faziam perguntas há quantos anos é que trabalhavas e eu não não enganei ninguém porque eu fotografava há 10 anos na altura eu fotografava há 6 ou 7 anos mas trabalhar não conto uns talhos no público como trabalho não é só contei a partir do momento em que estava em que terminei o mestrado que fazia mais ou menos os 5 anos que era o máximo e então entrei eu lembro-me de entrar e adorarei a experiência e posso contar um bocadinho mais sobre a experiência mas senti que de facto o meu trabalho era um bocadinho mais à frente de algumas pessoas mas muitas outras estavam na mesma estávamos na mesma altura de carreira num processo igual do patamar e lembro-me depois de encontrar o James Heston e ele a dizer o que estás aqui a fazer e ele lembrá-me-se ele lembrá-me-se e eu o que é que eu estou aqui a fazer tu disseste-me para não me cair de tarde mas quer dizer passado um ano e dois eu que só vejo pessoas a entrarem e eu pensei também quero então olha não seguiu o teu conselho e passado dois anos a escrever e entrei foi incrível é assim uma é uma dose de adrenalina absolutamente surreal não sei se é muito saudável deve ter perdido para aí 10 anos de vida é muito intenso não é? é muito intenso é muito intenso mesmo pá senti que tive uma sorte enorme na equipa que tinha ganhei um um reconhecimento que foi fantástico porque esse reconhecimento fez com que eu pagasse todas as contas e que lá uma entrega de prémios no final então recebi um reconhecimento no final que me ajudou porque paguei basicamente todas as minhas despesas o workshop não se paga mas tens que pagar a tua estadia e tens que pagar o teu avô mas na verdade é te oferecido quatro dias de intensa colaboração e aprendizagem com fotógrafos sei lá para mim foi um luxo mostrar o meu trabalho ao Eugene Richards que é tipo o meu uma das maiores inspirações para mim ele fotografa muito mais a preta e branca do que eu mas o tipo de trabalho que ele faz e a abordagem que ele tem aos temas e a maneira como ele fotografa é uma inspiração para mim ter esta conversa com o Eugene Richards foi um sonho mas imagina tu tinhas um porto para o review às duas da manhã e às seis da manhã estavas de pé para ir fotografar o teu trabalho tinhas que fazer um assignment dava um trabalho para fazer tinhas que fotografar uma família eu fui para uma família num contexto de mudança qualquer tema acho que era relacionado com mudança e depois voltavas tinhas que mostrar o trabalho era uma loucura eu só beia café tomava cigarros beia café para ver se estava acordado porque nem fumo muito mas naquele momento ajudava a manter acordado mas foi uma experiência incrível e teve esse esse detalhe de o James Astor atrasar a minha entrada ou no fundo quase dizer não vais não faz sentido tu ir e depois achei que olha não vou seguir o teu conselho e vou fazer isto na mesma e pronto foi uma experiência incrível eu não sabia para o que ia e é muito americanizado tem muita cena do americano quando tu entras é uma renda de festa tipo sobes uma quando chegas à farm aquela é uma quinta tens que subir uma rampa e tens os editores e os voluntários e todos se baterem palmas e a mandarem confetes pá assim uma cena pá tu como português parece quase um reality show isso pá sim estou como português tipo eu fico tipo estou pá o que é isto mas depois é incrível são dias são quatro dias muito pá em que aproveitei muito o que estava a aprender e as pessoas a colaboração mesmo com os teus colegas e não sei se mudou atenção naquele momento não sei se mudou o meu trabalho mas foi uma experiência eu acho que se não tivesse estudado no mestrado ou não tivesse se tivesse ido três anos antes tinha mudado o meu trabalho naquele contexto específico não sei se mudou o meu trabalho mas deu-me acesso a clientes que não tinha tido e deu-me uma experiência de partilha e de aprendizagem muito grande já agora para quem estiver interessado as candidaturas estão abertas até 31 de maio por isso quem quiser ainda vai a tempo acho que o último português com quem a gente falou que lá esteve foi mesmo o Gonçalo ou o Fonseca não é? sim foi mas o Gonçalo teve o azar de fazer online pois não foi não é não é a mesma experiência acho que é melhor do que não fazer mas fazer online deve ser menos enriquecedor se calhar menos cansativo também menos intenso se calhar menos cansativo também tu sentes que já encontraste a tua visão fotográfica? ou sentes que ainda há ali qualquer coisa que tu há ali um extrazinho eu sei que estamos constantemente em aprendizagem e especialmente como fotógrafo e como fotojornalista queremos sempre melhorar cada vez mais mas a questão da visão fotográfica é um bocadinho diferente não é? é aquilo que te dá identidade tu sentes que já já tens ali a tua identidade isso é muito difícil porque eu sinto que sim mas eu odeio isso e eu quero me afastar disso por um lado mas não consigo imagina eu às vezes olho para os meus trabalhos de mestrado por exemplo e e lembro-me estar a criar na altura estar a criar uma relação técnica com a minha imagem e com o meu olho que não sei que tinha alguma influência de fotógrafos que eu nem sequer os conhecia lembro-me quem me apresentou o Alex Webb foi um colega no mestrado e assumo que não sabia quem era o Alex Webb também não sabia quem era o Harry Curiart são fotógrafos quer dizer em termos de trabalho estético eu identifico-me bastante mas se calhar não me identifico tanto em termos de forma em termos de trabalho corpo de trabalho mas lembro-me de ver o Alex Webb e achar que o meu trabalho era parecido com aquilo mas eu não tinha visto aquilo ainda então foi um desenvolvimento de uma linguagem que teve várias influências eu sou fascinado absolutamente louco pelo Caravaggio e sempre isso desde que comecei a fotografar que me interessou e por outro lado há um momento da minha vida em que eu estou a ter a noção que tenho a minha linguagem mas depois a minha noção de linguagem é então e agora agora tenho a linguagem mas então e o e o feeling e o resto não e quitar-me nas títicas para a minha linguagem e só fotografar porque há um momento que as duas coisas têm que se juntar e eu felizmente já as juntei mas agora já estou aborrecido disso que é eu fiz um trabalho específico na altura quando eu acabei o mestrado ou no intervalo do mestrado foi publicado um livro que é o C. Chambers que é um fotógrafo inglês que é o Jocelyn Benahog me convidou para fotografar Portugal a juventude portuguesa na altura num projeto de 13 países 13 fotógrafos eu era tipo um beijaminho eram fotógrafos da Magno fotógrafos da NUR fotógrafos da Seven desculpa enganando o Magno não via mas eram fotógrafos da Seven de NUR o Jocelyn Benahog é um fotógrafo inglês da NUR desculpa da Seven e eu lembro-me nesse momento a minha relação com o tema e com as pessoas era a minha relação que eu tenho atualmente de proximidade de estar lá de aprofundar mas que estava a desenvolver ao mesmo tempo uma questão técnica e depois desenvolvi a questão técnica e parece-me quando desenvolvi a questão técnica fui-me afastando do Zé que se aproximava e que fotografava de uma forma intuitiva e depois em termos de trabalho o projeto dos call centers acho que é um híbrido e depois o trabalho na Madeira e na Venezuela é um trabalho que eu finalmente acho que consegui juntar as duas coisas que fui desenvolvendo primeiro uma e depois desenvolvi a outra e depois parece-me uma separou e depois no trabalho da Venezuela e na Madeira consegui juntar a minha relação com o momento de com a intuição com a fotografia rápida e com uma questão técnica que está na minha cabeça não está sequer na máquina porque não é a máquina que tem esse olhar sou eu e é uma obsessão um bocadinho irritante às vezes em termos de luz que eu às vezes gostava de me afastar dela e gostava de sair dessa obsessão porque a mim não me interessa que as pessoas vejam o meu trabalho em termos de estéticos e digam ah pá isto é o Jéssar Mente Matos é bom mas o que eu queria era que as pessoas me disseram não isto é o Jéssar Mente Matos porque é a forma como ele está e como a fotografia dele se vê na forma como ele está eu acho que isso também acontece mas eu queria que isso acontecesse mais do que a questão da imagem eu faço muita fotografia de rua porque às vezes estou aborrecido e faço a fia de rua não sou fotógrafo de rua mas no Instagram é muito mais difícil de partilhar questões documentais é muito mais difícil então muitas vezes partilho coisas que são coisas do dia a dia na verdade tenho uma série em Londres que é uma série que eu quero fazer um livro eventualmente de 10 anos de trabalho quase e é uma série que vai para o lado da fotografia de rua é uma série que tem coerência que tem tempo e esse tempo faz com que as coisas mudem que é sobre a zona onde eu vivi e não vivo em Londres agora em termos de fotografia fotografia eu não sou fotógrafo de rua também faço fotografia de rua mas o meu trabalho é um trabalho documental agora se as pessoas devirem ao meu trabalho e dizem este gajo é fotógrafo de rua a ver se logo conheço o trabalho dele é fotógrafo de rua ou o trabalho dele é assim isso é uma questão que a mim eu sinto um bocado não, mas isto não sou eu isso é um gajo que tem uma visão estética e que não deixa de fotografar só porque não está a trabalhar num assignment ou porque não está a fazer um projeto então essa relação de olho e linguagem mas depois o meu interesse e a minha forma de estar eu quero que ela cresça mas também quero que a questão estética consiga desaparecer de alguma forma também não sei se me faço entender eu percebo que eu sinto exatamente o mesmo eu gosto de projeto para projeto de fazer algo disruptivo de um para o outro que as coisas sejam diferentes porque eu também não quero não gosto de sentir que estou a cair nesse ritmo ou seja fazer dentro da mesma linguagem que a outra mas a questão é depois eu tento fazer essa relação de sair de um e para o outro e ter maneiras de fazer as coisas diferentes mudo o meio e vai tudo igual faço com o PowerPoint tenho a mesma visão faço um filme em que as pessoas filmam e eu filmo e o filme tem a mesma visão onde queres que vais lá estás tudo fotografo com o laço abulado porque não sei porquê é médio formato e não faço o Kodak Porto A400 faço o Kodak Porto A400 puxado e tem o contraste que eu gosto sei lá não sei eu depois também gosto disso não é não estou a queixar eu gosto mesmo disso e uma das maiores influências para mim são pintores contrastados não é são é o Bom Carly são cenas que de facto visualmente interessam-me eu fico eu tenho visualmente tenho muito interesse nas coisas que tenham muita luz que tenham muito preto isso interessa-me mas às vezes gostava que isso deixasse interessado do meu trabalho e só interessar-me nos outros eu acho que podemos podemos falar eu gostava gostava imenso de falar um bocadinho contigo sobre o projeto da Jamaica que eu sei que será o teu trabalho mais recente nós tivemos a oportunidade de ver a tua a tua belíssima apresentação no Exxels e uma das coisas que tanto eu como João Paulo reparamos era o entusiasmo das senhoras que foram lá para te apoiar e que é uma coisa tão rara ver as pessoas com que tu fotografas com quem passaste tempo para tratarem-te como se fosse mais um membro da família eu acho que é incrível sempre a forma como tu te integraste neste projeto e eu acho que até para os nossos ouvintes eu gostava que pudesses contar um pouco como é que como é que nasceu este projeto porque eu acho que é só o projeto em si já é lindíssimo mas também a forma que tu te envolveste eu acho que ainda é mais bonito que o projeto em si desculpa porque é incrível a maneira como humana com que tu conseguiste lá estar e demonstrar a forma de vida e a forma de estar daquelas pessoas com respeito enorme eu acho que merece ser contado na tua voz ok então antes de mais ainda já obrigado pelas palavras porque é é essa linguagem que eu quero que seja e falando linguagens eu quero que essa seja a minha linguagem essa abordagem e nem sempre posso trazer as pessoas com quem e sobre as quais trabalho aos sítios quando apresento o meu trabalho mas eu quero que as pessoas em qualquer parte do mundo olhem para o trabalho e pensam pensem isto sou eu isto sou de facto eu isto é de facto a minha vida e eu quero que qualquer outras pessoas que olhem para a minha imagem documental e percebam que isto podia ser eu também e isto só acontece com essa proximidade eu quero sair de uma imagem exótica eu quero sair de uma imagem clichê eu quero sair de uma imagem por isso é que às vezes me irrita eu próprio ter os meus clichês é por isso mesmo exatamente por isso é porque eu não quero isso eu não quero os clichês nem os meus nem ninguém eu queria que as coisas fossem como são e por isso é que o documentário que fiz em filme é um documentário que é filmado pelas pessoas porque eu não queria ter uma coisa tendenciosa da minha perspetiva este trabalho antes de mais ainda a minha relação com as pessoas ainda existe ainda está em desenvolvimento do trabalho viagem posso anunciar que em janeiro de 2024 vamos ter uma exposição grande deste projeto no espaço de narrativa em Lisboa boa e em princípio se tudo correr bem é um livro publicado na mesma lançado na mesma exposição depois por outro lado isto é só para me comprometer agora já disse isto que tenho que fazer agora está gravado agora está gravado é o Mário puxa das orelhas exato e depois por outro lado o trabalho está em desenvolvimento ainda porque ele vai os processos que foram continuados depois do filme depois da exposição e depois do trabalho ser exibido no DOC Lisboa que começaram a desenvolver-se um relojamento mais especificamente do bairro e a demolição do bairro eventualmente e eu estou a acompanhar esse processo como é que isto começou? antes de mais começou por um trabalho daqueles trabalhos que eu tenho que fazer mas com os quais nem sempre me identifico mas que têm que ser feitos têm que ser feitos porque a maior parte das vezes são estes trabalhos que pago o meu dia-a-dia pois então eu tento arranjar uma maneira de compensar outras coisas ou estes trabalhos com abordagens mais profundas noutras áreas ou noutros temas neste caso no próprio tema tive um assignment a Blumer em 2020 em junho 2020 e tive ligou-me a minha editora ligou-me no final do dia e perguntou-me se eu podia ir ao bairro da Jamaica a minha editora estava em Londres e eu achei um bocadinho esquisito vou ao bairro da Jamaica um dia fazer o quê? como é que eu vou fazer justiça a uma realidade que me é bastante alheia e como é que eu vou contar uma história sem ser sem cair no mesmo erro que a maior parte dos meios de comunicação muitas vezes em Portugal caem sobre questões relacionadas com bairros sociais não só o bairro da Jamaica mas muitos outros bairros a questão da habitação agora por exemplo é outro exemplo a forma como é feito as palavras são as mesmas as palavras-chave são as mesmas a marginalização da vida das pessoas é contínua a criminalização da vida das pessoas é contínua mas isto não é só os meios de comunicação é também a própria autoridade é o próprio Estado há uma forma de sei lá posso dar um exemplo o relojamento é feito com quatro carrinhas de polícia de choque certo o relojamento ou seja isto porquê? não sei ou seja há mais carrinhas de polícia de choque do que há carrinhas de polícia de choque num jogo de futebol há ali uma medida de força e isto em termos de imagem em termos de reportagem jornalística isto cai isto cai nas pessoas isto afeta a ideia que o leitor tem sobre isto é criminalizar de alguma forma estes bairros e estas realidades e eu fui fazer o trabalho de um dia tive mesmo para dizer que não costou-me bastante dizer que sim e fui fazer o trabalho e o jornalista teve bastante menos tempo que eu porque para eles muitas vezes é mais fácil fazer o trabalho de entrevista para mim não quer dizer eu não vou chegar ali não vou fazer fotografias dos prédios poderia fazer mas não quis fazer isso queria fazer algo um bocadinho mais profundo e eu fiquei o dia todo o jornalista teve lá três horas fez o trabalho dele e disse-me olha eu já estou olha eu não tenho não tenho uma fotografia portanto eu não estou eu fico aqui eu vou tentar ter acesso às pessoas que tu entrevistaste se não tiver acesso da mesma maneira eu vou ter acesso a outras pessoas e depois eu digo de quem são as pessoas e assim foi fiz o meu trabalho estive lá um dia o trabalho acabou por sair na Business Week que é uma revista da Bloomberg o fato de ter ficado ali em tarde compensou tive acesso várias famílias que me abriram as portas e eu sinceramente fiquei muito contente do meu trabalho produzido naquele dia fiquei mesmo muito contente achei que dentro da possibilidade e do tempo que tinha usei a minha carta de consigo abrir portas não sei como mas consigo e não tem que ser uma característica que todos tínhamos que ter mas eu tenho e dá jeito e confio que as pessoas confiam em mim neste caso confiaram tanto em mim que eu continuei a acompanhar à distância e entretanto candidato a-me uma bolsa da National Geographic que era uma bolsa na altura do Covid para documentar comunidades que estivessem próximas do fotógrafo ou do escritor ou da pessoa que estivesse a fazer a pesquisa e propus-me a fazer um trabalho em colaboração com a comunidade em que ia fazer supostamente uma peça multimédia não sabia bem o que é que eu ia fazer mas escrevi que queria desenvolvi não escrevi só desenvolvi que queria que as pessoas filmassem e ia colaborar com as pessoas e eu ia ajudar as pessoas poderem documentar partes do seu dia-a-dia em que eu não estivesse presente e enquanto que eu quando estava presente documentava eu outras partes do dia-a-dia isto ocorreu-se num espaço eu ganhei até meio-agosto portanto a criatura foi em agosto e eu recebi a resposta em setembro e quando recebi a resposta comecei logo o trabalho e foi preciso ter uma pessoa do bairro que foi a minha fixa que fazia parte da bolsa e acabou por me abrir algumas portas e aparentemente eu comecei a abrir portas quando tu abres uma porta depois abres duas depois abres três já tinha algumas abertas naquele dia em que tinha ido em assamento para a Bloomberg bem chegou ao momento em que as pessoas cobravam quando eu não ia lá uma semana e aí tu percebes quando eu vou dizer coisas bem feitas e há outra este trabalho é o trabalho que me deu mais gozo e que me dá mais e que me dá mais imagina pá não há nenhum reconhecimento que eu possa ter mesmo no futuro nem o Pulitzer e digo isto mesmo de boca cheia que me faça sentir o que eu senti no mate num dos eventos que tivemos em que as pessoas eram protagonistas as pessoas do bairro eram protagonistas nas discussões pá e que basicamente me puseram a chorar em pleno palco e há não há nenhum momento pá eu tenho a certeza porque aquilo que eu senti naquele momento eu acho que não vou sentir mais e que foi basicamente um debate em que estávamos a debater a questão de trabalhos externos a bairros em que é suposto a ser criticado em que havia uma moderadora que era uma antropóloga que tem trabalhado com o bairro há muito tempo que é Ana Rita Alves que faz parte de um grupo de académicos e investigadores que é o Chão e a Rita era suposto ser a moderadora basicamente as pessoas do bairro que faziam parte do debate não deixaram haver nenhum tipo de debate e só elogiaram a minha presença a minha forma de estar a minha forma de entrar a minha forma de respeitar a minha forma de dignificar e eu caí quebrei salto minutos mas chamem-lhe de chorar porque aquilo é a razão principal pela qual eu sou de fotógrafo e que é trabalhar em temas nem sempre posso trazer as pessoas aos sítios muito mais a um sítio como a Omat que é um espaço de elite em que ter as pessoas do bairro como protagonistas é para mim mais importante do que o meu trabalho claro que eu uso o meu trabalho naquele aspecto concreto e mesmo nas várias projeções que tivemos com o Doc Lisboa em que tivemos vários concertos com o rapper Kid Robbie que recomendo ouvirem a música dele que faz parte do filme que fez a música para o filme que conta partes da vida dele do dia a dia dele e da vida de todo o bairro que eu nunca podia contar por mais que estivesse lá durante 30 anos porque não as conseguiria viver e nesse aspecto a perspectiva que é como se chama a música é muito importante ser local e de dentro para fora e eu era só um no fundo um inter comunicador de todas essas eu era tipo o que organizava a teia porque todas as semanas eu via os vídeos que as pessoas iam fazendo eu ia-as ajudando e dizia olha filma assim não filmes ao Aldo faz assim essa altura eu chegava a casa numa sexta-feira e tinha a senhora Alda a falar 30 minutos para a câmera punha a câmera uma câmera da Canon que a Canon emprestou-me 6 câmeras punha a câmera e tinha umas câmeras pequeninas muito básicas e desatava a falar para a câmera e eu ao longo do tempo não sabia que ia fazer um filme achava que ia fazer uma peça de documental multimédia e quando cheguei ao momento de editar isto percebi que tinha material mais do que suficiente e horas e horas e horas de entrevistas e horas de vídeo e alguns estilos de fotografia meus porque eu fui fotografando ao longo do tempo porque a minha ideia era fazer um trabalho um corpo de trabalho fotográfico documental e um filme e um algo multimédia depois é que eu percebi um filme e há outro momento também muito importante que é o momento em Ganei de Jordão que era a minha fixa que me apresentou ao Kid Robin no princípio do trabalho em setembro ainda de 2020 e que me apresentou ao Kid Robin mas que de alguma forma sem ela fazer isto de uma forma direta óbvia me desprezava um bocadinho os rappers jovens do bairro tipo, eram os putos para ler perfeitamente disto e ela era mais velha bastante mais velha que eles e eram os putos que estavam a fazer música porque não sei se vale a pena para isso falar com eles não sei se sabe para trazer nada e fui falar com ele e foi tipo um encaixe logo tivemos logo uma ligação muito fixe ele percebeu o que é que eu queria fazer ele nunca tinha visto o meu trabalho eu nunca ouvi a música dele mas decidimos que íamos colaborar bem isso passado seis meses eu lembro-me de ter a música final do meu lado e passar à Nate Nate foi a primeira pessoa que ouviu a música a minha fixa que me ajudou e que foi a pessoa que me apresentou o Kid o Kid Robin ela responde uma mensagem de voz a chorar a babi rei emocionada a dizer este rapaz conta o que nós somos sim e eu pensei aí foi mesmo ok isto está aí no caminho certo tenho que fazer um filme e depois mesmo chegar ao DOC Lisboa foi estranhíssimo porque o DOC Lisboa contactou-me viu o filme na exposição do Matt e perguntaram-me olha tu podes-me mandar este filme porque nós gostávamos de ver e eu é eu por acaso achei que podia candidatar ao DOC mas depois achei que não fazia sentido porque eu não sou realizador e este novo é um filme que eu achei que pudesse fazer sentido no contexto do DOC e eles não, não faz outro sentido manda-nos gostávamos de ver e depois convidaram-me e perguntaram-me e se eu me candidatar quiseram ter o filme depois foi estranhíssimo eu ia ao palco falava e dizia-me o que o realizador é necessariamente Matt e eu dizia que não mas eu não sou o realizador pronto e pá e acho que o trabalho em si não pá ganhou um prémio de reação e imagem de vida cotidiana mas não é num prémio deste projeto nada nenhum reconhecimento pá nem sequer nenhuma publicação vai ter o mesmo efeito que teve ao longo do tempo o desenvolvimento do projeto e as pequenas coisas que foram acontecendo a exposição no mate não só a exposição no mate em si mas aquilo que aconteceu no mate as pessoas que vieram ao mate a forma como conseguimos ter as pessoas principais e os protagonistas no mate as pessoas do bairro da Jamaica terem discussões certas depois aquilo que aconteceu no debate que eu estava envolvido depois o DOC de Lisboa pá foram umas atrás das outras e depois o Exodus em que o Exodus fizeram questão de convidar algumas pessoas do bairro para poderem estar presentes e agradeço ao Exodus por esta decisão que é que foi muito importante e depois também convidaram o Kid Robin para ter mais um concerto na sexta-feira no dia que tivemos a apresentação do filme e sei lá como vêem ainda falo deste trabalho com uma emoção muito grande notas notas que entraste de coração aberto e foi tudo devolvido a dobrar é bem pois é uma causa é uma causa que no meu contexto de muito privilégio a mim não me afeta nada mas eu entrei tanto neste tema com estas pessoas e estava tão interessado desde o início que eu lembro-me de ter entrevistas uma delas com a Nessão Geográfica e achar que era muito cedo para falar sobre o trabalho porque eu estava ainda revoltado aquilo revolta uma pessoa claro porque depois tipo tu tens ouves porcaria constantemente e ouves pessoas a terem questões completamente inúteis e criticarem outras pessoas com opiniões super fundamentadas como opiniões extremistas como o Mamadouba por exemplo que é um senhor extremamente inteligente que quer que é de um profundo um poço de conhecimento brutal e que sabe perfeitamente do que fala e é uma pessoa que rapidamente se atira pedras e eu lembro-me na altura de dar uma entrevista e sentir que se calhar não era a altura de sair para dar entrevistas sobre esse trabalho porque estava não só emocionado como estava acabado de terminar o trabalho ou grande parte do trabalho e estava ainda com um bocado com esse nervosismo mudar à flor da pele sentiste que a tua forma de olhar mudou mudou muito eu acho que se calhar a resposta é um bocadinho óbvia mas as pessoas e os espaços a desigualdade que viste mudaram-te mudaram-te muito como pessoa também ao fim deste tempo todo sentes-te ainda uma pessoa melhor por teres passado por essa experiência não eu sinto-me é que eu sou um egoísta muito grande em que uso o meu trabalho para alimentar a minha curiosidade e viver realidades ou entender realidades ou tentar entender realidades que eu nunca entendi ou nunca as vivi não é? mas eu assumo este egoísmo porque eu de facto isto alimenta-me uma vontade de ser melhor e de e de pá e de ter discussões difíceis e de e de me pôr em difíceis situações não é? não é não é nas situações em que eu me ponho em estar com as pessoas sobre as quais e com as quais eu trabalho não isso para mim não é difícil o que é difícil é que tu tens que digerir muitas vezes aquilo que outras pessoas vivem e perceber o qual injusto e quanto desigual é o mundo e a sociedade e o Estado a ideia de Estado não só o Estado português mas a ideia de um do que é bom do que é certo e do que é errado esta divisão que facilmente se põe muita coisa num cesto e rapidamente a desigualdade se aprofunda ainda mais e eu senti isso não só neste projeto no bairro da Jamaica mas senti isso no projeto na Venezuela e na Madeira em que tive três anos a acompanhar três famílias em que acabou por se focar numa família só entre a identidade e a questão de abandonar um sonho que foi a ida para a Venezuela que acontece muito no norte do país Portugal continental e na Madeira aconteceu muito durante os anos 50 ou ao princípio dos anos 90 e essa realidade para mim também foi uma realidade que me abriu os olhos para tal como no bairro da Jamaica a diferença é que no bairro da Jamaica é mesmo eu apesar de tudo num contexto bastante mais privilegiado do que as pessoas que foram para a Venezuela eu emigrei pelo antes portanto há uma forma de identificar-me com essa questão de imigração mas a questão de imigração das pessoas que são ou nascidas em Portugal ou que os pais são originais de países ex-colónias portuguesas em que sofrem um passado bastante violento uma agressão brutal o que foi o colonialismo e que vêm para um país em que acabam por não ser acolhidos da forma que poderiam ser acolhidos ou que deveriam ser acolhidos num pós-colonialismo em que sofrem de um racismo que é estrutural no nosso país não é só no nosso país em Portugal é na Europa quer dizer eu nunca na vida poderia sentir o que é isto na pele nem estando lá todos os dias não é possível mas o que é possível é colaborar com as pessoas e serem elas a dizerem isto e serem elas a contarem o que é e não só serem elas a contarem o que é mas serem elas a desmitificarem um bocadinho a ideia da criminalização de um bairro não só acontece com o bairro da Jamaica acontece com muitos bairros sabemos todos que tráfico de droga existe tanto em Alfama como existe na Quinta da Doloura como existe no bairro da Jamaica ou noutro bairro qualquer certo mas é muito mais fácil falar do tráfico de droga numa zona que vive em situações muito mais precárias do que no tráfico de droga num bairro de pessoas ricas não é? o que é que achas que está a faltar como é que fotógrafos fotojornalistas jornalistas podem ajudar a desmistificar a forma como olhamos para esses temas de forma a criar narrativas que são proativas mudanças o que é que está a faltar aqui porque é que ainda continuamos a olhar desta forma achas que é esta linguagem que é muitas vezes selecionada pelos editores dos jornais das revistas a linguagem que é escolhida pelos sucessivos dos governos o que é que está a faltar aqui há uma linguagem há um problema de crise de linguagem visual muito grave certo há um problema de crise de linguagem mesmo verbal muito grave também e as pessoas por um lado têm dificuldades em porem-se em questões que lhes são difíceis muitas vezes e eu percebo isso eu respeito isso agora há outra dificuldade que é a questão financeira é muito difícil tu dás dedicares o tempo certo às pessoas sobre as quais deveríamos trabalhar mais porque esse trabalho ou é feito à pressa e não gastamos tanto dinheiro talvez poderás vendê-lo mas em princípio esse trabalho não te vai dar lucro de nenhum esse trabalho vai te fazer sentido de alguma forma válido num contexto muito específico mas that's it e eu acho que as pessoas muitas vezes lá está vão um pouco é mais fácil vão para a Ucrânia eu sou muito crítico disto e assumo assumo mesmo porque em todos os meus trabalhos e sabes quando tu começas a escrever sobre o que é que tu fazes e as pessoas dizem ah eu gosto de dar voz às pessoas tu não dás voz a ninguém as pessoas têm a voz nós não damos voz a ninguém é uma discussão que cada vez mais eu tenho que é eu tento amplificar as vozes que as pessoas já têm poderíamos dar voz a uma pessoa que fosse muda mas isso não acontece não é o caso eu lembro-te de escrever sobre o que me interessava as pessoas diziam ah mas o que te interessa o que é que é o teu tema eu não tinha um tema e sentia-me super revoltado às vezes com isto mas não tenho um tema não tenho um e depois como já percebimos que os meus trabalhos todos têm uma ligação isso é um interesse pessoal não vou dizer que as pessoas tenham o teu mesmo interesse que é a identidade o trabalho dos call centers tem a identidade por uma questão de aquilo que tu és do persona que tu és quando falas e aquilo que representa aquele trabalho como estranho como indiano ou filipino num país em que estás a falar contactar os Estados Unidos da América ou o Reino Unido em horas de uma time zone num horário dessas pessoas o trabalho da Venezuela o trabalho da Jamaica e tu perguntas-me o que é que eu acho que falta para que estas linguagens existem mais as pessoas procurarem de facto os temas que por um lado lhes interessam e podem ser qualquer coisa e que por um lado possam ter acesso ou possam ter facilidade em chegarem lá que seja perto e depois por aí conseguirem desenvolver a sua própria linguagem porque a questão não tem a ver com todos fazemos o que eu faço ou todos fazemos o que o outro faz é todos fazemos o que nós queremos fazer ou o que nos é suposto ser feito por nós ou o que é suposto ser feito por nós eu acho isso é que faz diferença eu não faço as coisas para outros eu faço as coisas para mim mas depois é assim feito que eu faço as coisas para mim e acaba por ter efeito colateralmente que poderá mudar alguma linguagem que pode facilitar o entendimento das outras realidades é muito difícil encontrar uma fórmula porque vivemos num estado de divisão em que as coisas são muito feitas entre o A e o B e logo aí as coisas têm que ter nomes as coisas têm que ser têm que ter um label têm que ser etiquetadas é muito difícil eu ainda assim sou muito crítico do fotogonalismo hoje em dia e vejo coisas sobre as quais não me identifico e sou conhecido por de facto criticar essas coisas e não tenho problema nenhum porque se algum dia o meu trabalho for alvo de crítica eu vou ser a primeira pessoa a ouvir essa crítica seja ela qual for isso é o mais importante eu acho que isso faz falta muita gente nesta indústria pá sim eu de alguma forma fui-me festando um bocado da indústria em Portugal e acho que foi a melhor coisa que eu fiz porque também na verdade é muito difícil às vezes tu estás num contexto em que é difícil é muito difícil aqui também é difícil não é mais fácil aqui porque aqui as contas são maiores as despesas são maiores e tu tens que fazer dinheiro de alguma forma mas ali naquele contexto muito específico às vezes é mais difícil porque não sei não nos é dado as coisas tipo se não saímos de um grupo de pessoas não vamos chegar a outro de pessoas parece que as pessoas se fecham muito em grupos muitas vezes ou no que é que para quem estamos a trabalhar estamos a trabalhar para agradar outros fotógrafos pá sim não não estou eu estou a trabalhar para primeiro para me agradar a mim próprio e depois para perceber o que é que eu posso fazer com o meu trabalho seja em termos pessoais ou seja em termos de chegar a mais pessoas é mais aquela de coçar aquela comissãozinha que a gente tem não é? em vez de estar a querer agradar é fácil e não há coisa melhor do que ser reconhecido também não é? mas ser reconhecido por uma coisa que me deu prazer de fazer isso não deve ser o objetivo não é? não deve ser o objetivo e esse objetivo ou essa razão de ser não é? ou essa consequência acontece quando o processo é um processo teu não é? quando é um processo pessoal mas eu quando digo reconhecimento não digo reconhecimento de prémios digo reconhecimento das pessoas das próprias pessoas sim 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 eu lembro perfeitamente que a primeira vez que o meu pai me deu um reconhecimento do meu trabalho e ele não sabe lembrar disto foi quando me foi buscar ao aeroporto e que me disse que o meu tio que faleceu quando eu tinha 11 anos que devia estar muito orgulhoso de mim e que iria adorar conversar comigo e isso foi das coisas que ele se calhar não se lembra foi das coisas que me marcou mais e o meu pai dizer-me aquilo foi assim uma coisa que marcou-me bastante porque de facto o meu tio se calhar se estivesse aqui íamos ter conversas e provavelmente não íamos concordar com muitas coisas íamos discutir sobre coisas mas é importante sim mas é esse reconhecimento percebes eu quando digo reconhecimento não falo do reconhecimento dos prémios ou reconhecimento pá esta coisa de repente as pessoas poderem vir à exposição onde tu estás a expor e não estou a dizer que as pessoas têm que sempre vir ao trabalho onde tu estás a expor mas é tão bom quando isso acontece é tão gratificante quando isso acontece eu acho que é essa palavra é gratificante uma realização que é muito bom pessoalmente e tu acabas por dormir um bocadinho melhor apesar de depois ser muito difícil digerir muitas histórias sim isso é outra questão como é que como é que tu lidas com com essa com esse lado mais mais psicológico daquilo que tu vês tentas extravasar de alguma forma abstrais-te a fotografia durante algum tempo ou tentas atirar-te para outro projeto e e não não entrar um bocadinho na numa onda de insanidade de pá eu tenho que conseguir ajudar esta gente de alguma forma bem por um lado não tenho a noção de que tenho que ajudar as pessoas porque acho que é uma sensação muito sim se calhar exprimi-me mal se calhar não seria mas imagina eu acho que não estou criticado a tua pergunta atenção eu acho é que muitas vezes temos essa noção que temos ajudar as pessoas acho que não tenho essa capacidade depois em relação à questão de um bocado o trauma que deixa os projetos eu tenho eu tenho uma maneira de fazer os projetos muito muito profundo mas essa profundeza esse lado mais profundo tem a ver com muitas vezes trabalho no coração e trabalho mesmo porque quero trabalhar naquele tema isso nem sempre ajuda não só ajuda porque não só não ajuda porque eu não consigo meter essa distância e depois muitas vezes tenho que dar um espaço de tempo largo para dedicar-me a outro projeto tão profundo muito largo muitas vezes e a maior parte das vezes esses projetos ou esses temas eles encontram-me o bairro da Jamaica encontrou-me os call centers encontraram-me o trabalho do Venezuela e da Madeira encontraram-me porque foi na Madeira que eu comecei a perceber que esta realidade acontecia quando fui à Madeira de férias outro tema que fiz em Gibraltar também me encontrou ou seja os meus projetos um trabalho que estou a fazer desenvolver agora em Londres não me encontrou e está a custar mais está a custar muito mais muito mais mesmo sinto mais que está a ser mais forçado ou seja dois passos esse espaço é muito importante para digerir o trabalho que fiz sobre violência doméstica e sobre pessoas violentadas de crimes não só sobre violência doméstica na altura quando estava a fazer o mestrado em 2014 e depois continuei para 2015 que foi tal projeto que foi selecionado para 30 under 30 da Magno foi o meu primeiro projeto eu tinha 25 anos e na altura estava a analisar o projeto e a ver o livro e tinha 25 anos e fiz entrevistas com pessoas que se feriram de violências durante muitos anos muito profundas e super sem querer estar a glorificar essas entrevistas mas super maduras para uma pessoa de 25 anos mas houve umas consequências muito graves dessas entrevistas durante muito tempo não conseguia fazer retratos porque esse trabalho é um trabalho feito de retratos em médio formato e fotografias de momentos relacionados com o passado com o trauma enquanto os retratos representavam o presente tinha a ver com o momento em que as pessoas conseguiriam sair mais ou menos abrir uma porta para sair dessa situação porque se chama o virar da página e eu durante algum tempo porque não gostou tanto de estar a fazer as entrevistas mas gostou-me muito de estar a transcrever as entrevistas em Londres na altura que eram de uma violência extrema o conteúdo e eu fiquei com foi a primeira vez que senti isto fiquei com bastante coisas para digerir e durante algum tempo eu não conseguia fazer retratos eu não conseguia pedir às pessoas para posarem para um retrato olharem para mim nem olharem para ali aliás o meu trabalho nos call centers não consegui fazer um único retrato por causa disso eu de repente deixei de falar com as pessoas em qualquer contexto de retrato quando as pessoas estão a viver o seu dia-a-dia eu não falo com as pessoas ou melhor quando falo não estou a fotografar e diferencio muito isso há um momento em que eu sou eu sou fotógrafo e estou a fotografar há um momento em que eu sou eu pessoa e estou a ouvir e a conversar e isso é um momento muito importante na minha forma de estar com as pessoas é fazer com que elas se sintam tão fotografadas como ouvidas e essa relação com as pessoas então nas entrevistas com as pessoas que sofreram casos de violência grave em que colaborei não colaborei mas há pavos de homem contra estas pessoas algumas pessoas foram fundamentais nesta pesquisa e depois as entrevistas eram feitas só entre mim e a pessoa e a pessoa abria-se comigo mais do que se tinha aberto com a pav e houve um momento em que eu não conseguia fazer retrato depois desse trabalho não conseguia e eu não percebi bem porquê mas eu tinha medo tinha medo de chegar às pessoas e de olha-lhe dizer agora eu sempre estou aqui e olha para mim e chegar com uma lente de 50mm e ter um retrato tipo assim tinha medo e depois mais tarde me percebi só me percebi na altura que estava a fazer o trabalho na Venezuela e na Madeira que isso estava a acontecer que havia essa influência e que só poderia ter a ver com aquilo que eu relacionei a um retrato que é essa violência essas histórias que eram muito pesadas portanto como é que eu vou digerindo isto não perguntei isto a ninguém ou pelo menos nunca perguntei isto num podcast ou abertamente ao público mas quando por exemplo fiz o Bairro da Jamaica estava a viver sozinho em Lisboa e isso ajuda bastante eu acho que tu viveres com alguém quando tens namorado e vives com alguém é muito difícil dedicar-te a um trabalho às vezes da forma como me dediquei ao trabalho do Bairro da Jamaica eu estava basicamente a minha vida era o Bairro da Jamaica porque estávamos todos em confinamento e isso era o meu dia-a-dia e eu cada vez que ia para casa e cruzava a ponte a conduzir eu gravei não sei quantos áudios provavelmente sei lá 50 em que falava para mim fiz um dictafone gravei vários dictafones em que eu falava para mim falava sobre o meu privilégio falava sobre o passado o dia inteiro de estar no Bairro da Jamaica e lidar com redes anas que pareciam gatos a passarem e com muitas situações que eram difíceis as pessoas a viverem num contexto de umidade extremo em que eu não consigo documentar nem em vídeo nem em fotografia nem em som e que eu ia chegar à minha casa e que ia tomar um banho não ia ter rato não ia ter umidade nenhuma claro que isto num dia só não afeta tanto mas constantemente eu tive a necessidade de gravar isto de sentir e não me interessa ouvir nem quero ouvir mas foi uma forma que eu tive de falar ou de pôr cá para fora de lidar com a situação por o teu privilégio em cheque não é? sim e no fundo o que é que eu sentia não é? o que é que eu sentia em relação a esse choque não é? para mim foi diariamente havia essa questão e acho que também foi de aprendizagem não é? porque no bairro na questão do trabalho de valência doméstica eu não fiz nada disso não é? não falei com ninguém várias pessoas da APA psicólogos disseram mas tu não queres falar connosco? não queres apoio? eu não, não muito seguro de mim não é? muito miúdo não é? não quis isso e foi e teve consequências acho que o caso do trabalho do bairro das maicas não teve tantas consequências porque fui lidando com as coisas há muito tempo e dessa maneira não é? então isso ajudou-te literalmente a lidar ali quase uma espécie de aceitação da tua parte achas? sim e uma terapia sim quase uma terapia pessoal e depois chegava à casa e nem sempre dormia bem acho que também tem a ver com a pandemia não é? comecei a ter insónios pela primeira vez na altura da pandemia por várias razões aliás acho que isso deve deve ser igual para muita gente mas acho que também tem a ver com a idade mas ao longo do tempo e felizmente as pessoas conseguiram as coisas estão a mudar as pessoas estão a ser relojadas as vidas estão a mudar muita gente me pergunta se é para ouvir o que nós fizemos mas quer dizer havia um processo já que estava atrasado e foi atrasado muito tempo mas que felizmente voltou a ser desculpem a redundância reativo ou voltou a ser ativo o processo de relojamento das pessoas no web e também documentaste essa parte desse relojamento? estou a documentar sim estou a documentar aliás é um problema porque depois não sei o que é que vou fazer em relação ao livro porque eu estou a documentar o problema o problema não a questão do relojamento um bocado contra a vontade da Câmara e da Polícia porque andam sempre atrás de mim e atrás de toda a impressa porque não querem nada disto documentado eu não percebo porquê aliás adoro poder falar disto em público força e não inclusive é uma Câmara um Partido Comunista que deveríamos nós achar deveríamos nós achar quer dizer que na Ucrânia é o que era é o apoio o não apoio a opinião crítica não interessa é absurdo mas neste caso específico é de um ataque ou de uma não vontade de haver cobertura de imprensa que inclusive é os jornais e a RTP ninguém tem acesso ninguém tem acesso ninguém pode chegar lá ninguém ninguém então é um perímetro para longíssimo e eu que sou um Zé Ninguém que estou a fazer um trabalho há três anos eu só quero fazer as coisas com as pessoas que tenho acompanhado e que as pessoas abrem-me as portas e que sabes que olham para mim como de alguma forma como tu disseste parte da vida delas porque és um membro da comunidade não sou um membro da comunidade isso nunca serei mas sou um membro do dia a dia delas percebes mas se olhar o olhar deles és um membro da comunidade pá sim mas sou amigo deles percebes não sou condescendente que é um dos problemas de muito parte das autoridades é dessa condescendência que estamos a ajudar o outro mas que é tipo o bom samaritano pá meu deixa-te merdas desculpa se não se pode dizer aqui não já vou estar aqui free speech e então isto para dizer o que que no primeiro relojamento pá foi um filme porque não consegui ser pá dormi no bairro já sabia que no dia a seguir ia haver um problema então dormi no bairro e já estava dentro do perímetro não é e decumentei acordei as três da manhã comecei a decumentear algumas das pessoas que tenho acompanhado umas delas estavam no no exodus a Aurora e a Manuela duas famílias e depois passados os momentos viram não é e vieram-me dois polícias da PJ buscaram-me e dizer que não podia estar ali e eu ok pronto o que eu posso fazer nada entretanto como é disto achava que era algo contra mim mas não era uma questão da imprensa não havia nenhum acesso à imprensa o perito estava fechado longíssimo não sabia nada só se podia chegar quando as máquinas estivessem paradas as máquinas de mudança a empresa que é o Urbano proibiu alguns colegas meus jornalistas de supostamente publicarem fotografias que não podem fazer isso e entretanto no último relojamento o que é que eu fiz? pronto não vou dormir lá vou chegar lá às 5 da manhã vou entrar no prédio e vou ficar no prédio o dia todo vou fazer as coisas de fora de dentro para fora enfim fiquei em duas casas numa primeira que fui até alojada e assim que percebi que eles iam lá comecei a subir e depois na segunda casa tive acesso ao momento todo isto para dizer o quê? que é difícil e mais vezes olha e voltando à questão que estavas a pôr há bocado no que é que nós podemos fazer para mudar isto olha por exemplo uma câmara municipal do Seixal que está a fazer uma ação que é boa que é o que as pessoas querem podia se calhar esconder menos por causa das suas políticas e sejam lá os quais forem queriam saber quais são não sei quais são mas o que é que isto fazia? fazia com que as pessoas em termos da imprensa do dia a dia como os jornais ou como as agências pudessem documentar um momento bom de paz não é um momento de criminalização não é um momento de entrar a polícia tipo a pé juntos e uma violência brutal percebes? é um momento em que as pessoas estão a empacotar as suas coisas dignas e a ir para outras casas dignas sabes? e não há não há documentação nenhuma tirando a minha desse momento não há ao ponto que as pessoas do bairro algumas dizem pá por que não publicas isto amanhã no jornal só para os chatear mandou-me entrar se chatear ninguém sabes nessa altura pá nessa altura pediam-me os documentos do carro estás a ver? tipo era pá e eu pensava mas porquê meu? qual é a razão? pela primeira vez no primeiro religiamento em outubro todos sabiam quem é que eu era todos sabiam o meu nome ah você é um jornais-almente-mato não é que está a fazer isto não sei o que eu pois sou ali você quem é não sei quem é então imagina não há uma abertura nem na Venezuela senti isto sabes nem na Venezuela em que eu era proibido de estar lá naquele país como fotógrafo e fotogonalista eu era de facto pá mas eu dava a volta às coisas arranjava a maneira sabes não é no meu país em que eu tenho acesso da comunidade pá praticamente toda ou de muita parte da comunidade e que há um dia que eu estou a fazer uma ligação do trabalho que é muito importante que é esta mudança não é? que é uma coisa boa coisa positiva em que eu não tenho acesso estás a ver? tipo é surreal mas pronto já dizendo já já ai agora está-me a voltar a palavra fizeste aqui o tu rent sim exato acho que como é que se diz? acho que fizeste bem desinfechaste desabafaste desabafaste já desabafei já desabafei já desabafaste pronto isto ser ser falar bilíngue pá não sou bilíngue mas depois também falo outra língua falo três línguas não sou bilíngue mas às vezes é complicado isto é ridículo eu achava que nunca ia dizer isto mas é ridículo de facto porque acontece é pá pensas tanto de uma língua e falas tanto de uma língua que depois dizer dizer algumas palavras não saem as palavras e sabes qual é a palavra mas não consegues encontrá-la olha mas a palavra que nós temos para ti é muito obrigado sim por teres partilhado aqui este muito obrigado este momento acho que nós tivemos a vantagem como o Roman falou bem temos visto este projeto no Exus e recomendamos a que o pessoal procure e investigue e procure no teu site mais informações sobre não só este trabalho mas como outros e muito obrigado por partilhares esta tua história na primeira pessoa que acho que é assim que também muitas histórias devem ser ouvidas não é não só ver o trabalho mas sim também saber a opinião de quem fez esse trabalho e essas histórias acho que é uma mais-valia e mais uma vez muito obrigado pela tua partilha obrigado obrigado por me deixarem ter estes abafos não é não nada e olha mas isto entretanto estamos aqui há muito tempo não é eu imagino que agora é 40 já e diz já também agradecemos à malta que até agora tenho te ouvido até agora esperamos que certamente não estarão arrependidos isto é tipo conversa de café a coisa desenvolve as pessoas falam mas vocês estão-me a dizer que isto não há cortes não ok pronto então é bom é bom porque pelo menos é como é a minha crítica ou as minhas críticas não podem perder o contexto não é sim sim muitas vezes é o problema dos cortes muitas vezes estão mas já se gasta está a falar disto e não fala de outra coisa não é não mas a vez muito obrigado por esta tua partilha e esperamos também quem tenha dado esse lado que tenha gostado se gostaram partilhem deixem o vosso feedback comentem e também podem se quiserem também podem nos enviar um email que é provadecontacto.podcast arroba gmail.com exatamente se não quiserem também podem ser dms ou então até mesmo no nosso canal discord se não fizerem parte do canal tem o link para o convite na bio do nosso canal de instagram e acho que acabámos em grande em grande portanto mais uma vez muito obrigado José e Ruan até ao próximo episódio é verdade até ao próximo malta muito obrigado desse lado só um obrigado outra vez gostei muito desta conversa e obrigado pelas vossas perguntas e por esta conversa e se pessoas também que estiverem a ouvir depois isto alguma dúvida que tenham alguma questão que tenham também estou disponível não estou sempre disponível mas tento sempre estar disponível para o que possa ajudar e alguma questão que possa surgir dentro do QF da Fílip Mental ou no futuro de cada um estou disponível pronto e quem sabe a gente daqui a pouco tempo façamos novamente um programa contigo não é? com o livro com o livro com o lançamento do livro portanto fica já aqui o convite perfeito para a apresentação exatamente exato tem que ser agora já disse o que ia fazer agora tem que ser agora tem que ser agora tem que ser tem que ser muito obrigado malta espero que tenham gostado e até ao próximo episódio grande abraço abraço Legenda Adriana Zanotto